O que é o Maracanã? A Globo vai acompanhar Flamengo e Corinthians. A Globo vai acompanhar Flamengo e Corinthians. A Globo vai acompanhar Flamengo e Corinthians. Você acompanha com a gente. Será que vai pra cima? Everton Ribeiro. Perdeu a bola. Adson. Do Queiroz. Aí o domínio feito com o Iuri Alberto. Boca a bola à frente. O Gingô olhou pra área. Outro cruzamento pra área. Arrumou, pegou firme na bola. Vai pra movimentação pelo lado direito do ataque. Bota o time pra correr. Rodinei faz o jogo fluir mais pra sair aí do campo de defesa pro campo de ataque. Cruzamento pra... Cabeçada espetacular, a chance do gol! Afasta, joga pra longe. Roger Guedes. Renato Augusto. Do Queiroz. Vai levando o time pro campo de ataque. Tenta mais uma vez uma bola esticada. Arrascaeta. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Arrascaeta. Abre. Bem na esquerda. Chega bem de ladrão ali. Foi boa a bola, hein? O que é, hein? Gostou da tabela, Caio? Duas, hein? Com personalidade, né? Joga longa lá pro campo de ataque. Agora foi uma na base da bola esticada. Pedro pensa, pensa, estica a bola. Roger Guedes. Renato Augusto. Do Queiroz. Renato Augusto. Deu uma cochilada, perdeu a bola. Mais uma bola esticada. Boa bola. Perdeu a bola. Bola esticada. Mais uma bola esticada. E rasga pra longe. Aí o Fagner. Fagner. Vai dar o passe do lançamento. Ideia boa. Ideia boa, execução menos boa. Pedro, olha pra área. Chega com perigo. Vai pra jogada. De fundo. Arrascaeta. Busca no meio. Faz o lançamento longo. Piuri Alberto. É o Pereira. O corte foi feito. Ganha o arremesso lateral. Filipe Luiz. Filipe Luiz. Filipe Luiz. Vidal. Rodinei. Vai pra movimentação. Pelo lado direito do ataque. Vem na jogada individual. Bola perigosa. Pega Castelo. Chegou tirando, isolando. Mandando pra longe. É o Pereira. Mais uma bola pra frente. Fica com o arremesso lateral. Usou habilidade. Tocou. Boa bola. Tem até espaço pra cruzar. Marcou a falta. Tá certo o juiz. E rola amarelo pra ele. Tá reclamando uma grandeza ali. Dizendo que nem falta fez. O árbitro não... Eu gosto que ele despede o vídeo. Eu gosto. Não é jogada pro vídeo. E chame o pé. E chame o pé. foi boa bola hein arremessou a penal aí de novo o Pedro boa bola olha pra área opta por um passe mais longo não ligação direta mas um passe mais longo é o Perena arrasca a Eta Gabriel Gabriel é o Perena Everton Ribeiro Thiago Maia Vidal tenta a jogada pela esquerda a abertura não foi boa nada boa o goleiro tem pressa sai na velocidade faz a bola esticada Roger Guedes faz a jogada ele pede escanteio o juiz viu mesmo o desvio afasta o perigo Gabriel o lançamento feito fica entre um lançamento ou um chutão pra frente você pode escolher Rodinei faz o jogo fluir mais pra sair aí do campo de defesa pro campo de ataque aí o Vidal o dominou e foi pra cima opta pelo lançamento Felipe Luiz foi falta em cima dele afasta o perigo lançamento foi feito aí o Fagner vem na jogada individual o juiz apita aí o final do primeiro tempo aqui fim de primeiro tempo 0 a 0 no primeiro tempo hoje tá difícil sair gol mas tem muita bola pra rolar ainda e a bola tá em jogo pra você ligado na Globo começa o segundo tempo Malbuena Gil do Queiroz Wagner agora o posto mal feito fica com o arremesso lateral usou habilidade tocou boa bola lá vem bola pra dentro da grande área agora fica o arremesso lateral a ideia é boa a execução também Rodinei Everton Ribeiro consegue fazer o corte Renato Augusto do Queiroz aí o domínio feito com o Iuri Alberto Roger Guedes faz o Iuri Alberto péssimo chute você acha que o professor perguntou não eu ia fazer pensou assim é técnico não faz gol a rascaeta alteração feita a rascaeta a rascaeta a rascaeta a rascaeta Vidal pega a bola e vai pra cima no jeitão dele deu bem o bote e conseguiu tomar a bola saiu vai ganhar o arremesso lateral foi boa a bola pra dentro da área afasta joga pra longe nenhum preconceito contra a jogada feia Rodinei Everton Wagner xingou bem foi pro fundo olha pra área faz a posição é normal ele bateu pro gol boa defesa do goleiro manda a bola pra longe Everton Everton abertura é boa aí o domínio feito olha que boa bola Rodinei Everton Ribeiro toca a bola à frente vai se mexendo vai buscando espaço tem que encarar a marcação ameaçou dar uma gingadinha ali desloca de maneira irregular bola esticada Gingo olhou pra área Everton Felipe Luiz Felipe Luiz vai levando o time pro campo de ataque tenta mais uma vez uma bola esticada Gil Edson aí o domínio feito com Yuri Alberto limpou até pra riscar o chute Everton Ribeiro Rodinei Rodinei jogou bola lá à frente usou habilidade tocou boa bola ele dominou vem a marcação em cima dele tomou um encontrão legal de seu árbitro Everton Ribeiro faz a bola esticada Arrascaeta perdeu a bola Fábio Santos Duqueiroz quase 31 minutos Duqueiroz Fábio Santos afasta joga pra longe na hora do passe foi infeliz Thiago Maia boa bola Everton Everton nossa senhora foi acidente mas um acidente feio que vai dar vai dar trabalho pra seguradora o que que faz numa dessa marca a falta Kleber ele deu o carrinho dizendo que não acertou o adversário é o tipo da falta que o juiz não perdoa carrinho aquela história depois que você disparou o carrinho não para mais por cima da barreira pro gol não... Oooooooooooo! 1 a 0 Isso obriga a ir atacar mais, né? Vai ter que sair mais pro jogo, né? Agora vai ter que mudar, inclusive, a postura É importante manter a organização defensiva Mas vai assumir o risco Tem que tentar sair pra empatar o jogo Recupera a bola Gustavo Foi boa a bola, hein? Roger Guedes Olha pra área Roger Guedes Abriu espaço, mandou a pancada Afasta, joga pra longe Aí o Matheus Vital Matheus Vital Cai e faz a defesa Sem maiores problemas Everton Ribeiro Vidal Matheusinho Mais uma bola pra frente Jogou em cima do adversário E perdeu o lance Matheus Vital Ramiro Fábio Santos Afastou no primeiro lance É o minuto final Um minuto é eternidade Fábio Santos Recebe de volta Tocou a bola pra fora Arremesso lateral Mais uma bola esticada Boa bola E não foi lá E nesse momento O árbitro apita Fim de jogo 1 a 0 Nessa circunstância E mudou Aí foi segurar Muito bem Você vai ficar agora Com as atrações Com as reportagens Com a equipe do Profissão Repórter Trazendo mais um super programa pra você Nessa noite de quarta-feira Depois tem o Jornal da Globo Tem o placar da rodada Amanhã a cobertura completa no Globo Esporte É só ficar ligado Obrigado a todos Grande abraço Futebol da Globo Tchau